Os leilões de gado são uma ótima oportunidade para que os produtores façam negociações de animais de corte de leite. Fomos até a fazenda Nelore Montana, acompanhar a preparação dos animais para a exposição de um leilão virtual. E quem nos explica toda a forma de preparação é o zootecnista Neider Cavalcante. Todo animal, quando a gente vai vendê-lo, a gente tem que ter a percepção de que a gente queria também comprar aquele animal. Para a gente estar passando para o nosso cliente aquilo que a gente verdadeiramente queria comprar. Então esse animal, nada mais nada menos, que ele tem que estar bem apresentado em termos nutricionalmente, certo? Está com os exames feitos de brucellose, tuberculose, certo? Aqui no macho, o andrológico feito, que vai atestar toda a sua parte reprodutiva, que é a função que ele vai ter de ser um reprodutor. E a parte morfológica junto com a aparência do toalete, né? Então a gente vindo aqui para a cabeça, o touro tem que estar bem apresentado. Então você tira o excesso de pelo do chanfro do animal, certo? Retira o excesso de pelo da narina. A narina sempre escura, preta, com brilho natural dela. Aqui na orelha, a gente retira os pelos da orelha, dando esse brilho. A gente vem passando pelo animal, o animal tem que ter as passagens suaves. Então você olha para ele, ele tem harmonia. Aqui na parte de bainha prepúcio, a gente tira todos os pelos pubianos do animal, certo? Até chegar aqui na parte da garupa, aqui na parte da cauda, onde a gente faz esse corte tradicional no rabo, que dá uma beleza, um toque. Depois de todas essas características que eu falei, né? Da parte de toalete, de limpeza, de passagens suaves do animal, o animal estando bem apresentado nutricionalmente, ele vai estar pronto para ser colocado e comercializado para todo o Brasil. Esta é uma prática muito comum e vantajosa, tanto para quem vende, quanto para quem compra. Os critérios para escolher um bom animal no leilão, quem nos proporciona mais informações é Matheus França, da Fazenda Londrina. Esse critério começa dentro de casa, da fazenda, né? Você já começa a selecionar aquele animal com o tipo de leilão que ele será ofertado, né? Então tem toda uma demanda. Tem o animal, o leilão, mais de animais a campo, então aqueles animais mais comerciais, né? O animal P.O. tem um preparo já diferenciado, já com... A gente já separa aquele animal com um nível genético melhor, então a gente, quando procura selecionar os animais do leilão, a gente procura aquilo que a gente quer comprar, né? Então a gente visa isso tudo. O cliente, aquele comprador, ele possa ter o retorno financeiro mais na frente e depois voltar a comprar novamente outros animais que serão ofertados, no caso, por a gente, em outros leilões ou no próprio leilão da gente, né? Nelore, Cindy e Guzerá são raças resistentes ao nosso clima nordestino, como destaca Matheus França. As raças ebuínas, por si só, são animais mais rústicos, né? São os animais que têm aquela adaptação melhor ao ambiente, aos ambientes, né? Principalmente é esse... ao nosso clima do nordeste, né? E o cindo é uma raça que se característica bem nisso, né? Vai aguentar situações bem adversas, como agora no sudeste e no centro-oeste, a questão das geadas, né? Então é uma raça que já vem adaptada para todos os climas, né? É uma alegria grande ver fazendas no estado do Rio Grande do Norte, como a Nelore Montana em Cearamirim e a Londrina em Touros, ser referência no Brasil por produzir animais de alta genética. É uma satisfação muito grande, né? De um trabalho que a gente idealiza, né? Meu pai, há 20 anos atrás, quando começou, adquiriu os primeiros animaizinhos, né? Acho que ele nunca imaginou estar hoje no nível que está, né? E o nome da gente só passa a crescer com isso, então isso é muito importante, né? Para um criatório tomar isso como impulso para continuar crescendo, né? Procurar um estímulo para continuar a desenvolver o trabalho que já vem há várias gerações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho